Me escondi pra não ter que ver você dizer Coisas que eu não merecia ouvir Era você ou eu escolhi O pior lugar pra me esconder Me tranquei por dentro de você E não sei mais sair Pela rua penso em ti Volto em casa penso em ti No trabalho sem querer Quando vejo tô pensando em você É... 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 É...